Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui esse problema bem recorrente na linha Moto G da Motorola, beleza? Que serve para qualquer tipo de modelo, seja você que esteja com um aparelho mais recente ou qualquer modelo da linha Moto G Pode ser o Moto G5, Moto G7, Moto G8, Moto G4, 3 e o que lançar aí da Motorola qualquer modelo Por que eu vou dizer isso? Porque esse problema pessoal, a gente já desmontou aqui o aparelho E vocês vão ver, o aparelho está aqui conectado ao carregador, como vocês podem ver, beleza? E esse problema, é um problema, a gente vai tirar aqui o carregador, certo? E ele vai continuar aqui, reiniciando, beleza? Aqui sem o carregador, sem nada, e ele está reiniciando aqui toda hora Pessoal, aqui tem dois caminhos e aqui a gente vai mostrar justamente a parte por dentro aqui do aparelho Beleza? Aqui a gente tem um botão power, certo? O botão de liga e desliga aqui do aparelho, que a gente vai fazer o seguinte teste agora nesse momento Beleza? Então o que acontece? Aqui a gente tem o conector da bateria, vocês podem ver que a bateria não é igual a essas baterias aí Samsung Né? Essas baterias aqui, essas baterias é apenas o contato que você coloca para carregar o aparelho Pronto, soluciona o problema Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem uma bateria que tem um circuito aqui interno, interno nela, entendeu? Então ela aqui, circuitada, não é como essa bateria Samsung que a gente acabou de mostrar Então o que a gente vai fazer, o aparelho ainda se encontra aqui reiniciando E a gente vai desconectar a bateria, certo? De maneira cuidadosa aqui E vocês vão ver, né? Ele vai remover a bateria agora Vocês vão ver que ela está ligada aqui e ela tem um circuito aqui, ó Nessa camadazinha aqui, ó Ela tem um circuito Então, para solucionar esse problema, pessoal A gente precisa fazer alguns testes E a gente precisa verificar se o botão power, ele está em curto Então, para ver se é o botão power que está em curto, ó A gente vai fazer o seguinte, ó Vai remover aqui, certo? O botão power do aparelho E a gente vai ver se esse problema, ele persiste, né? A gente removeu aqui o botão power do aparelho Agora vamos conectar aqui Isso você precisa saber, né? Para ver se o seu aparelho está com a bateria ruim Ou se há um defeito aqui no botão power Então a gente vai conectar aqui a bateria novamente Certo? Como vocês podem ver aqui O aparelho desligado, beleza? A gente vai conectar aqui o cabo USB novamente Vocês podem ver Vou colocar aqui para vocês verem Certo? A gente vai conectar aqui o cabo USB Espera um momento O motor aparelho já indicou que está iniciando o carregamento Vai aparecer aí a logo da Motorola E desligou novamente Então a certeza que a gente tem, pessoal Está aí na mesma situação Que não é o botão power Que é o defeito O botão power aqui a gente considera Possivelmente ele pode até estar com defeito Mas a gente já vai considerar aqui Que esse daqui não é o defeito principal Para a placa estar aqui O celular aparelho está aqui desse jeito, beleza? Então a gente já considera Que pode ser a bateria Mas o fato curioso Que a gente vai saber A gente já identificou aqui a bateria desse aparelho Beleza? A gente já fez alguns testes E ele ligou aqui na fonte normalmente O aparelho Esse aparelho Ele ligou na fonte aqui normalmente Então ficou assim desse jeito Ele iniciou normal Então o que acontece? Quando a gente remover aqui a bateria Certo? O que vai acontecer? Desconectar aqui o cabo USB Nós conseguimos detectar Que quando a gente colocou A bateria nova no aparelho Ele voltou a funcionar Mas o que acontece? A gente vai medir aqui A tensão aqui da bateria, beleza? Nós vamos Só posicionar aqui no microscópio Que é muito pequeno aqui Esse conector Certo? Muito pequeno mesmo A gente vai colocar aqui Posicionar aqui no microscópio Dar uma regulagem Beleza Nós vamos colocar o multímetro aqui Para que vocês possam ver Como é que Está A tensão Um fato bem curioso aí Que vai acontecer Para que vocês possam entender Beleza? Deixa eu só colocar aqui o multímetro Vocês vão ver Que a tensão da bateria Vê só Preste atenção A gente vai medir agora Certo? Deixa eu só posicionar aqui A bateria O conectorzinho Que é muito pequeno Vamos lá Vocês vão ver aqui Ligar aqui o multímetro Vocês vão ver Que a tensão da bateria Ela está Normal 3.8 volts Mas o que é que acontece aqui Que a gente identificou Pessoal Que a corrente Que circula aí Na bateria Ela está Muito baixa Ou seja Não está sendo suficiente Para alimentar O aparelho Ou seja O que acontece Essa corrente Que circula na bateria Está sendo insuficiente Para fazer com que o aparelho Reinicie normalmente Beleza? Então esse foi o procedimento Que a gente conseguiu Achar a solução Para esse aparelho Quando a gente trocou A bateria Certa bateria A gente ainda vai comprar A gente só foi lá Fazer o teste Mas a gente vai comprar Aqui para o solucionamento Para o cliente Beleza? Então a solução Para esse caso aqui Foi a bateria Mas poderia ser Como vocês podem ver Também o botão Pau pessoal Então já se inscreve aí No canal Deixa seu like Se esse vídeo te ajudou Se você já tem um Moto G Linha Moto G Se inscreve aqui no canal Que a gente está sempre Postando dicas aí Relacionadas Beleza? Até o próximo vídeo